Olá, me chamo Edson Matheus Leal Hércego, sou estudante do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim. Sou do nono ano do Ensino Fundamental. Olá, prazer. Meu nome é Yasmin da Silva Klein, sou estudante do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. Faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim. Estou no nono ano do Ensino Fundamental. E hoje nós iremos apresentar o nosso projeto nomeado Avaliação de Efeito Alelopático de Pinus Taeda sobre o desenvolvimento de cíperos rotundos. Plantas alelopáticas são plantas que liberam determinada substância que inibe ou retarda o desenvolvimento de outras plantas ao seu redor. Cíperos rotundos, popularmente conhecido como tiririca, e pinus taeda, popularmente conhecido como pinho americano, são exemplos de plantas alelopáticas. A tiririca é uma planta, uma erva daninha invasora de diferentes culturas. E na tentativa de combatê-la, agricultores fazem o uso de agroquímicos que prejudicam o solo, a água, o ar, os seres humanos e também outros seres vivos. E então, o objetivo do nosso projeto é conseguir encontrar uma forma de combater a tiririca, cíperos rotundos, sem o uso de reagentes químicos e também de baixo custo. E avaliar o efeito alelopático de pinus taeda e também o efeito alelopático de cíperos rotundos. E principalmente, ajudar a melhorar a saúde dos seres vivos e do meio ambiente. Também tendo 15 tratamentos e um deles sem o controle. Na metodologia, inicialmente começamos a limpar os canteiros. Foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu. Também, logo após, fizemos a limpeza dos paletes, que iremos usar de suporte para os vasos de tratamento. Depois, a limpeza do local onde foram colocados os paletes, carpinos. Isso. Daí, é onde inicia o projeto, que começamos escavando a terra para achar bulbos subterrâneos e tiririca. Com luvas. Porém, até o momento, a gente não conseguiu resultados concretos para a pesquisa. Os testes se encontram ainda em andamento e a gente tem alguns resultados, porém parciais. Mas a gente teve o resultado completo do tratamento 6, onde a gente viu que os cíperos rotundos, tiririca, desenvolveu completamente normal, junto das cascas desidratadas de pinos taeda. E aqui são as referências. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau! Tchau!